Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vamos jogar para fora? Nossa! Fala Guilherme! Fala Guilherme! Gigante, maluco! Caraca, doido! Vamos jogar de novo? Claro! Joga de novo? Caraca, velho! Nós vamos jogar na... Ai meu Deus, a câmera até tortou aqui! Fala Guilherme! Vamos jogar na grelha, rapaziada! Acabamos de jogar as armadas e não deu nem 20 minutos! Já saiu o treirão! Rapaz! Quer botar isso na cueca? Cinco quilos! Rapaziada! Cinquenta quanto? Essa aí! O Guilherme! Cadê? Meu Deus! Rapaziada! Essa aqui nós vamos jogar na grelha! Rápido, hein? A gente já está indo lá do lado de lá! Mostra lá! Fazer uma churrasqueira lá para a gente fazer um churrasco... Uma carninha para a gente almoço! Cara, calma! Calma! Estou até vaguejando agora! Calma! Que berra, hein! Rápido demais! Olha as outras! Olha as de lá, Vaguinho! De lá que a gente vai ter batido! Está dando ruim! Essa aí tem uns cinco quilos, né Guilherme! Calma! Está exagerado! Não! Vai fugindo! Cinco quilos! Não, rapaz! Essa aqui foi do Carme! Tem outra aqui! Essa aqui foi doido! Lá no canto, velho! Está ali! Vamos botar o filé, velho! Ali não tem, não! Caraca! Estranhão, velho! Calou! Chegando agora bate, né? Rapaz! Olha lá como é que pula! Ô Guilherme! Eu armei lá onde pulou! Então tem, velho! Apaziada! Se liga! O churrasquinho vai ser lá, ó! A gente vai preparar uma churrasqueira lá, ó! Lá naquele gramado lá, tá vendo? Verdinho? Então! É lá mesmo! A gente vai fazer uma churrasqueirinha lá para fazer um... Queimar uma carninha para a gente almoçar! Porque já está beirando aos meio-dia! E olha aí! Já pegou um treirão para a gente jogar na churrasqueira também! Mas lembrando, rapaziada! Se o bagre que a gente está querendo pegar, o bagre africano é enorme! Tem mais de doze quilos! Que tem nesse lago aqui! Não é só um! Tem vários! Se não conseguir pegar de anzol! A gente vai jogar tarrafa! Eu estou sem a tarrafa gigante e a menor! De um jeito ou de outro! Ele vai sair! Ou não me chamo Turbulino! 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 Tamo junto, rapaziada! Deixa o like que esse treirão valeu! Uhul! Tem um treirão que vai entrar! Tem traíra! Tem que agarrar! Tem traíra! Ah, vai aqui! Tem traíra! Sim! Bateu! Joga de novo! Pescador fake! Tamo indo! Tamo indo fazer a churrasqueira! Vai bater de novo! Vamos embora! Filma o cenário onde a gente vai fazer o churrasco! Aí! Não aguento mais! Correr atrás de peixe que está batendo! Olha! Eu vou fazer o seguinte! Aqui, rapaziada! Tilapa embalada! Batei uma... Uma carazinha! Vou tentar pegar esse bague gigante! O moço já falou que tem que ser isca grande! Pega lá! Nossa! Está na batida! O bague já deu a vibração do peixe! Rapaziada! Agora eu vou deixar esse anzol aqui! O bague vai dar uma conferida ali nos anzol para ver se bateu algum treirão! E vamos fazer essa churrasqueira! Eu acho que o lugarzinho top é aqui! O que vocês acham? Comenta! Tem lugar melhor que esse! Hein? Tem não! Que lugar top! Olha a vista! Posso esperar puxar! Pessoal! Meu irmão Ivaguinho foi lá buscar uma churrasqueira! Porque... Aqui essas pedras estão todas agarradas! Está vendo? Também tirar as pedras aqui vai... Tirar o visual do lago, né? O... O capricho da natureza! Então... Vamos fazer... Botar a churrasqueira aqui! Vai dar certo também! Já bateu mais um! Eu não sei se é traíra! Olha! Olha o que que é! Cadê? Está agarrado comigo! É o que Vaguinho? Meu Deus do céu! É gigante! Nossa! Fugiu cara! Mentira! Viu o fisgado que eu dei? Tu não fez isso não, Vaguinho! Eu já estava fisgado! Eu já tinha fisgado! Caraca! Essa tinha uns cinco! Está vendo? Isso daí vai cair! Ele saiu até com raiva! Caraca! Era melhor ter puxado! A bicha está na mão! Tomara que deu para filmar, rapaziada! Essa traída tinha uns três quilos! A bicha já estava fisgado! Tu puxou de novo o portonalho! Empurra lá embaixo! Empurra lá embaixo! Joga lá embaixo! Joga lá embaixo! Paz! Rapaz, essa aqui vai cair com mais! Não! Caraca, Vaguinho! Essa é gigante, velho! Agora eu vou desmarrar! Aí chatei! Vaguinho está pangando! Vaguinho está pangando, rapaziada! Não! Fugiu! Fugiu mais uma! Vamos lá! Ou vamos lá! Senão nós não vamos comer aquela carne hoje! Rapaz! Ai! Vaguinho está roncando! Pera! Rapaziada, o negócio aqui está doido! As tarrafas estão aqui, rapaziada! Só esperando! A gente comer uma carninha lá! Rapidinho! E começar a pescar de tarrafa! Enquanto isso, esse zizazol está armado aqui! Está dando certo! Já saiu um treirão! Vaguinho acabou de perder uma lá! Achei! 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 E aí, Vaguinho! Cadê as riscas? Cadê as riscas? Achei! Achei! Como que você está aqui? Nada, já vai de novo? Você está lá para mim? Não, já vai. Pimenta aqui ó Nossa Aí ó, churrasqueirinha boa de espetinho né O que que tem? Não é boa? Olha onde tá arrumando essa churrasqueira Arrumando com o nosso amigo ali Top A fome já bateu Aí ó Achei lá pro embalado Barulhinho Top Aí Guilherme, caldinho Rapaz Vamos pegar um arroz Caldinho E a asa? Tá Mas a passada é boa Uhum Boa Boa Tem um arroz E aí Peraí que eu tô chegando pé Só te lapô meu mulher top quer dizer, tinha muito mais aqui muito mais olha só, dá uma olhada dá uma olhada levanta tem alguma grande? é pra quem errou o carduno é, mas dá pra tirar o que? as cinco aqui, grandinhas? nada mais que legal top tentando pegar uma tilapa grande de quilo pra gente levar lá pra churrasqueiro onde estava rolando churrasco e fazer assado só que só vem filetado não compensa botar o peixe desse na brasa não compensa não fritinho compensa fritinho gostoso então é isso rapaziada a gente vai tirar aqui e vamos fazer o próximo lance talvez ia abrir toda cadê? 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 É traíra, rapaz. Puxa, não puxa forte, não. É muito peixe, parece ser grande, olha. É. Olha lá. É muito peixe. Rapaz. É só o peixe que é assim que é possível. Não, mas vai saber se tem, hein, Guilherme. É que beleza. Tem alguma coisa grande aqui, não é possível. Olha lá. Olha. Olha. Não, olha lá. Por causa da água. Ah, por causa da água. É, por causa da água. É, por causa da água. É, já pode levar para o outro lado e já limpa, tira, limpa da carrafa. Olha mesmo. Hum, hum. Tira, filha. Não, pô. Não, pô. Pegou, hein? Vinte. Ah. Puta. Vamos para cá. Rapaz. Vou tirar. Top. Tira, 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 tira Esse baguinho não vem agora Peraí, vai mais pra lá Você tá doido? Agora tem noitado E cadê que consegue puxar? Top! Deixa eu dar uma afastadinha muito, Guilherme Não tem nenhuma bitela pra gente sair Olha lá o carro Meia hora tirando o peixe Não tem tanta não, elas não malham Bom isso Pessoal, a gente tá indo lá assar aquela traíra O baguinho, infelizmente, não foi dessa vez que ele saiu Quem sabe na próxima Partiu? A gente começou aqui a limpar a traíra pra gente fazer assada De tarrafa só sai aquela estilapa que vocês viram menores Então, não vamos insistir não Uma hora a gente volta de anzal que tem grande chance de a gente pegar esse bagão Maldito não acabou não, não tem chance não Tem chance não Vou colocar a guelra aqui de... Esse é o figrozinho da traíra e a guelra Esse anzal aqui que o baguinho já deu um bote lá do lado de lá Joga lá Vou pegar... Colocar no anzal pra tentar pegar esse baguinho aí Quem sabe Isso aí A churrasqueira tá cedo Ó, que garante aí viu Não soltou não Não Tapa na água ali Fatal, velho Isso aí que ele bosta Isso se não vir um trairão, né Um segundo trairão pra nós jogarmos na churrasqueira Eita O que pode acontecer Pode cortar aí, ó Eita Testa tec Testa tec Testa tec Testa tec Testa tec Testa tec Testaits Testa tec Um efeito Um efeito Um minuto Um efeito Er Amazon Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pratinho show. Eita. Pratinho show, hein. Cê tá bom. Onde ficou? O pratinho ficou mais bonito, né? Olha, nessa vista. Levanta pra ver o fundo. Os créditos do pratinho vai pro nosso amigo juvenil aí, rapaziada. Deu uma aula de artesanato pra gente. Agora eu vou ir na traíra. Vamos ver se ficou bom? Quer ter a honra, Valinho? É, vou. Tira aí, chefe. Um pedaço pra gente. O chefe tem que tirar. Pra tirar aqui. É, né? Só pra ver se ficou bom. Como que se fosse? Porra, Valinho. Torte. Torte. Rapaz, ficou melhor do que a gente não fizer no churrasco. Certei no sal, hein? Luxo, luxo. Vaguinho, Vaguinho. Vaguinho. Ficou melhor do que? Não, ficaria melhor se ele não deixasse fugir aquela grandona que era pra tá assando aqui agora. Ah, cadê? Parece que pegou gostinho de churrasco. Pois é. Ficou tipo churrasco, né? É, pôs isso, velho. Mas é, a doida é hora. A gente assala mais rapidinho pra ficar mais suculenta ainda. Mas ficou suculenta, né? Tirou onda, cara. Ficou boa? Ficou boa. Sal e limão, né? Ficou boa. Ficou melhor do que a gente faz em casa. Branquinho. Ficulenta. Eu? Hum. Top, rapaziada. Sensacional. Ficou boa mesmo. Pô, só com sal e... A massinha sobe, defuma e depois assa. Ficou de boa. Sensacional, rapaziada. Pô, luxo, luxo. Pratinho do nosso amigo juvenil aí. É, melhor ainda. Então, pessoal. Comendo essa traíra aqui, a gente se despede. Vídeozinho foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like pra ajudar o canal. Se inscreve se não for inscrito. Quero agradecer todo mundo que comentou no vídeo anterior. Tá passando aí agora na tela. Comenta nesse também pra vocês passarem aqui no próximo. Fechou? Valeu, tamo junto. Um abraço. Fui. Fomos comendo uma traíra. Fomos comendo uma traíra.